Então, gente, continuação, acho que é a continuação do vlog anterior, né? É, porque eu já tava muito grande, tô aqui fazendo um almoço, tô aqui cortando peito de frango, fazendo estrogonofe. Acabei de botar arroz no fogo aqui, ó. É... Vou mostrar ali o que o marido tá fazendo ali na sala. É, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Olha lá na casa do vizinho. Olha lá, aquele pé lá na frente. Vou tentar dar um zoom aqui, ó. Aquilo ali é ciriguela, gente. Pra quem conhece, vê se é ciriguela, clorinha. Eu nunca comi ciriguela. Ah, eu vejo o pessoal mostrando aí. Ó, não sei se vai dar pra vocês verem, não. Tem umas frutinhas tipo vermelha, olha lá. Deixa eu aumentar o zoom. Esse lá meu, tô vendo que não é muito bom de zoom, não. Tem umas frutinhas vermelhas. Olha lá. Cheio de frutinha vermelha. Eu acho que pelo modelo do pé da árvore aí, quem conhece. Essa árvore vai me dizer se é ciriguela ou não. Eu nunca comi, não. Aí tem umas frutinhas vermelhas lá. Não sei o que que é, não. Vou mostrar o que que o marido tá fazendo aqui. É... Quem você não viu a primeira parte desse vlog, você volta aí um vídeo anterior aí, pra você ver, ó. Ele já descascou aqui tudo. Essa parede aqui é da sala. É onde vai ficar o rack, o painel, ó. Falta ele tirar esses entulhos aqui. Fazer uma massa pra jogar aqui. Pra deixar secar. Provavelmente só semana que vem que ele vai poder mexer aqui, porque... Olha só, tá tudo podre aqui, ó. Tá tudo meio podre aqui. Acho que ele vai ter que tirar essa parte aqui. Tá meio podre. Rachou até pra cima aqui. Ele vai embutir esse fio aqui, porque aqui vai ficar meu rack e meu painel. Tô aqui com as cortinas aqui pra lavar. Vou botar de molho ali, vou dar uma esfregada e mostrar pra vocês. Olha, ele vai embutir esse fio aqui por dentro. Ele foi ali ver se consegue comprar uma caixinha, porque ele é todo enrolado. Vocês têm marido enrolado aí? Me avisa aí se vocês têm marido enrolado. Ele tá umas três semanas falando que vai fazer isso aqui, porque ele maçou o resto da sala. Eu tô fazendo um vídeo da sala separado, pra mostrar pra vocês o antes e o depois da sala. E quando ele foi maçar lá o restante, faltou essa parede porque tinha esse serviço pra fazer. Aí, ele ainda não comprou a caixinha, agora tá correndo atrás de comprar a caixinha, não tinha ali no material, já foi em outro lugar, já voltou em casa, ele é todo enrolado. E tá assim. Provavelmente só vai maçar aqui semana que vem, né, gente? Aí, deixar essa massa secar, o tempo no rio não tá muito bom. E tem muita coisa ainda pra fazer aqui dentro, pra maçar. É isso, gente. Assiste comerciais pra me ajudar. Acabei de jogar um vídeo aí, contando uma história sobre uma vala que passa aqui no meu quintal. Passava, né? Na verdade, agora só tem um buraco. Na verdade, a vala passava. Ela passou até aí os meados de 2020. Até mais ou menos agosto. Eu acho... Não. É, eu acho que até por essa época aí de agosto, setembro, ainda escorria alguma água nessa vala. E agora essa vala tá seca. Eu não tenho mais problema de enchente no meu quintal. Essa chuva que deu, eu não tenho esse problema. Esse problema eu tive assim que eu vim morar aqui em 2019, que deu uma enchente. Umas duas vezes ou três que meu quintal encheu, mas encheu mesmo, vim da água dessa vala. E eu contei um pouquinho da história lá. O vídeo ficou um pouco grande. Mas as pessoas não se dão o trabalho de assistir o vídeo. Aí vão lá, boa tarde. Eu vou lá e respondo, boa tarde. Né? E não vou lá no trabalho da pessoa ver se tem vídeo novo. Não vou me interessar de lá. Porque é um vídeo de 19 minutos. Eu contando uma história. Ainda que a pessoa não assistisse tudo, mas se assistisse os cinco primeiros minutos, ela já ia entender um pouco do que eu tava falando pra comentar. E o resto poderia ter deixado rodando. Como eu faço? Dou umas olhadas. Tô aqui falando com vocês, tem um vídeo ali rodando. Eu dou uma olhada ou outra, pra ver o que a pessoa tá fazendo. Né? E comento. Ainda assim que eu não vou fazer um comentário tão elaborado. Que eu tô ocupada, não posso ficar ali sentada vendo o vídeo. Eu não vou fazer um comentário tão elaborado. Alguns eu faço mais elaborado, outros nem tanto. Vejo que a pessoa tá plantando, tá fazendo replante de uma flor. Eu vejo que a pessoa tá falando sobre uma planta. Eu vejo que a pessoa tá falando sobre uma dieta. E vou fazer meu comentário. Agora, eu estava falando sobre um problema que eu tive no passado. Né? E porque eu botei uma capa pra chamar a atenção de novas pessoas. Que a gente aqui que trabalha no YouTube, a gente tem que chamar a atenção, tem que saber atrair pessoas novas pro nosso canal. E visualização, que a gente depende de visualização, de comercial. Então, eu botei uma capa chamativa. E muita gente tá achando que foi da chuva de agora. Como é que tá encheu. Ou seja, essas pessoas não assistiram nem cinco minutos do vídeo, né? Enfim. Espero eu que tenham deixado pelo menos rodando o vídeo. Porque quando eu boto lá, eu boto pra pessoa assim, rodando o seu vídeo até o final. Às vezes eu boto isso porque eu não pude tá prestando tanta atenção. Então, eu boto que eu tô rodando, né? Aí chegou o homem com a caixinha na mão. O homem enrolado. Olha aí. Vocês têm marido enrolado? Eu tenho marido enrolado. Ele tá rindo, ó. Ele é enrolado. Agora ele veio com a caixinha. Olha lá. Ele já tá três semanas enrolando pra fazer isso. Hoje é que ele foi comprar a caixinha. No dia que ele vai fazer, é que ele... É assim, gente. Vou fazer o almoço ali. Daqui a pouco eu volto com mais alguma coisa. Gente, olha. Meu arrozinho já tá pronto, tá? Meu estrogonofe praticamente pronto. Vou botar o creme de leite. Já fiz a sobremesa. Por incrível que pareça, eu ia filmar pra vocês vazando o... O liquidificador, mas não vazou porque fica grosso, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. O mousse. Olha aqui, ó. Aí eu fiz assim, porção individual, né? De... Eu fiz o mousse de maracujá. Eu enchi bem até a boca aqui as vasilhinhas, ó. Hum! Moussezinha de maracujá, amo. Já tem receitas aí no canal. Já fiz várias vezes mostrando pra vocês como é que eu faço meu mousse. E olha que mesinha bonita que eu fiz com o que eu tenho em casa, ó. Com essa toalhinha de renda, porque minha mesa é... É de mármore assim, escuro, né? Então eu boto essa... Essa toalhinha aqui de mármore. De renda. E aí esses talheres que eu comprei na Black Friday, que vocês viram. Esse talher da Tramontina aqui que eu comprei o joguinho lá na Americanas. É... Eu tenho só vermelho e tenho branco. Depois eu vou ver se eu consigo adquirir de outras cores. É... Aqueles assim, que são todos de... Coisa sem cabo, né? Esse prato eu comprei lá na Veste Casa. Mostrei pra vocês. Tem comprinha aí da Veste Casa. Quem não viu, volta uns vídeos aí pra baixo que vocês vão achar as comprinhas da Veste Casa. Sabe quanto eu paguei nesse prato aqui? Que é um prato grande, ó. Quanto que eu paguei? Paguei 3 e pouco. 3 e 14, se eu não me engano. Aí eu comprei 4 pratos, ó. Então é o talher que eu comprei na Black Friday. É o prato lá da Veste Casa. E esse guardanapo também foi da compra da... Também foi da compra lá da Veste Casa. Esse guardanapo eu paguei 3 e pouco no clube, tá? 3 e pouco. Paguei esse guardanapo. Não sei quantas unidades vêm, mas vêm bastante no pacote. Vê lá o videozinho de compra que vocês vão ver. É um guardanapo de papel decorado bem bonito. Eu comprei 3 tipos diferentes pra poder estar fazendo a minha mesa aqui. Se você não me segue no Instagram, vai lá no Instagram que tem foto das minhas mesas postas que eu tô fazendo. Mesas simples, né? Nada... É chique. Não tenho grandes coisas chiques, tá? Isso aqui é uma vasilhinha de melanina, ó. Botei a batata palha aqui porque, né? Estrogonofe com batatinha palha. Eu deveria ter duas que aí eu vou botar uma com a farofa que a gente gosta... Nós somos desses. Nós comemos estrogonofe com farofa. Nos julguem. Então não tenho outra. Essa daqui meu marido comprou no Ano Novo. Vocês lembram que eu fiz aquela mesa do Ano Novo? Que tem vídeo aí também no canal? E ele comprou essa aqui. Mas só tem uma, né? Deveria ter trago duas. Aí eu vou ver se eu compro aqueles três bols bonitinhos de louça. Vou ver se eu compro uns três, assim, branco. Ou dessas cores neutras pra poder botar, né? Com essas coisas, assim, quando a gente for fazer noite temática, assim, de... Ah! De hambúrguer, de cachorro-quente. A gente pode arrumar a mesa. Fica bem bonitinho. Então eu arrumei, assim, em quatro lugares. Porque aqui em casa somos em quatro. Botei aquele arranjinho ali que esse arranjinho já fica na mesa mesmo. Essa tulipa aqui que eu não uso. com essa planta artificial e com essa flor. Aí botei aqui pra dar um charminho. Vou tirar foto. Vou botar lá no Instagram. Porque eu sempre boto lá no Instagram minhas mesas, minhas camas que eu arrumo. Às vezes não mostro pra vocês aqui no YouTube, mas tá lá no Instagram. Então me segue lá. Vanessa Underline Rios 2008. Vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui embaixo. Às vezes eu falo que eu vou deixar e esqueço. Vanessa Underline, aquele tracinho que fica lá embaixo. Rios. Rios 2008, tá? Esse copo aqui é um copo antigo. Quem me acompanha aí sabe que eu herdei umas louças aí da minha vovó. Ficou pra mim. Ó, é um copo bem bonito. Aí tem essa parte baixa escura. Tem esse pezinho aqui bem bonito. E eu quase não usava ele. Eu tenho cinco copos desse, tá? Mas a nossa mesa aqui nós somos em quatro. Aí lá dei uma lavadinha nele que ele fica guardado, né? Dei uma lavadinha, ó. E tá aqui pra gente usar. Eu comprei uma estaça muito bonita na Veste Casa. Já usei as taças, já usei a jarra. Mas hoje eu arrumei assim pra ficar diferente pra mim botar a foto lá no Instagram. Então ficou uma mistura de fumê com branco, com vermelho, preto e branco. Com a mistureba danada. Então vou tirar a foto lá pro Instagram. E é isso, gente. Almoço, vou botar só o leite condensado, o leite condensado, o creme de leite ali no estrogonofe. Vamos almoçar, vamos comer nossa sobremesa. Tá chovendo. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Vou encerrar mostrando um pouquinho da chuva ali. Vou encerrar esse vídeo por aqui que já ficou imenso, né? Senão ninguém aguenta. Olha a chuvinha aí, ó. Aqui não tá dando muito bem pra ver, mas tá aí. A chuvinha tá caindo aí. Tchau, gente. Deixa o joinha e o comentário aí, ó. Tchau. Fui. Gente, hein? Tudo bem com vocês? Então, gente. Hoje é sábado. Tá chovendo. Tá meio friozinho aqui no Rio. Refrescou bastante. E aí, resolvemos fazer o quê nessa noite de sábado? Bateu aquela fome, aquela preguiça? Pedimos pizza. Pedimos pizza. Tem bastante tempo que a gente não come, que a gente não pede, né? Que a gente não pede sempre. Até porque não é uma coisa que sai muito barato. Pera aí, meu filho. Calma aí, calma aí. Não é uma coisa que sai muito barato, né? Então não dá pra pedir sempre. É de vez em quando. Eu vou arrumar aqui. Vou arrumar direitinho aqui. E vou mostrar pra vocês o sabor que a gente pediu. E aí a gente deu uma arrumadinha na mesinha aqui, ó. Vou botar esse refrigerante pra cá. Isso aqui é o pegador e o cortador. Pra poder a gente pegar nas fatias. E a gente pediu duas pizzas. E aqui eles fazem um combo. Vem as duas pizzas e mais refrigerante. Saiu por quanto, Maria? R$60,90. R$60,90 com a entrega, tá? São duas pizzas de 35 centímetros. E o refrigerante de 1,5 litro, né? Um Guaraná Antártica. E vem o... Vai tirando aqui, meu filho, dessa cola aqui. Eu vou arrumar aqui e já venho mostrar pra vocês. Eu não vou deixar as duas abertas, não. Porque esfria rápido, ó. Essa aqui é metade portuguesa e metade frango com cheddar, tá? Ó, portuguesa com frango com cheddar. Tá bem bonita. Deixar tampadinha, porque senão esfria. E essa aqui... Ó, hum... Essa aqui é quatro queijos. E a outra metade é o nome da pizzaria. Aquela metade lá que tá com tomate. É o nome da pizzaria que eu não vou falar o nome, que eles não tão pagando nada. Se eles verem esse vídeo... Eles vão saber por cada caixa, né? É uma pizzaria famosa aqui, que tem um rodízio muito bom, que eu já até fui lá. Se eles quiserem me patrocinar, quiserem me mandar uma pizzazinha uma vez no mês, aí eu falo o nome deles pra quem for aqui da região, que a pizza deles é muito boa. Fica lá no Coqueral. Pra quem é daqui da região, sabe onde que é. Lá no Coqueral, lá perto da Veste Casa lá de Araruama, né? Então é isso. Olha quantas coisas que vem. Vem bastante coisa. Então vamos comer, vamos comer, que hoje é o dia da preguiça, né? Aí peguei esse pedacinho aqui que veio meio queimado, essa bordinha aqui, ó. Queimou um pouquinho, aí peguei pra mim aqui esse pedaço aqui. Essa parte que tá queimada, aí já botei ele pras crianças. Vamos começar com o frango com cheddar. Aí, o pedaço do marido tá o maior aí. Porque ele sempre reclama que quando queima as coisas ele come as queimadas. Mas é verdade, claro que é. Aí eu peguei o queimado pra ele não reclamar. Quando for pra próxima eu mostro pra vocês. Nós estamos aqui na portuguesa. Segundo pedaço. Que é uma pizza dessa aqui, 35 centímetros. São dois pedaços pra cada um aqui em casa. Pedaço que uns fica um pedaço maior, outros fica um pedaço menor. Que na hora é tanto recheio por cima, não dá pra gente ver direito a marcação do corte, né? Como é que vem. Agora já partindo pro quatro queijo. E a pizza ali que leva o nome da pizzaria ali. Que tem uma mistura de presunto, frango, cheddar. Não cheddar não, acho que é catupiry. Aí do meu pequeno aí tá comendo quatro queijos. Tem essa outra aqui que tá meio misturada ali. Vou mostrar a última fatia que ficou ali. Que é do chef que tá aqui do meu lado aqui. Essa aqui tá dando prazer melhor. A gente tem tomate. É uma mistureba danada. Então é isso. Foi esse resto de vídeo por aqui. Diz se vocês gostaram. Dê seu joinha, seu comentário. O que vocês acharam. É bom valor, não é? Hoje eu confesso que ela não tá tão gostosa quanto outros dias que a gente já pediu. Que veio muito gostosa. Hoje eu não tô achando tão gostosa, não. E é isso, gente. Tchau. Fui. Tchau. Tchau.